Ai, 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 ai... Hum, olha, eu me compadeço com você. Realmente deve ser muito difícil carregar esse corpinho cheio de gordura localizada. Tem uma gordurona localizada aqui, ó. Que eu tô com umas bochechonas na Chewbacca. Mas não tem pobreia mais, não, porque eu vou fazer a lipoaspiração e vou ficar com a cara de modelo. Oh, eu acho que você deveria fazer uma massagem. É bom de vez em quando receber uns amassadão, assim, ficar amassada. Nossa, eu recebo massagem todo dia quando eu pego ônibus. Graça! E o que eu tô falando é de um profissional. Eu já fiz massagem com a Sonara, uma ocasião, só que aquela mulher toma muito produto, né, que tu sabe. Aí de vez em quando, cheia de gás e porra. Olha só, eu tenho uma profissional muito boa pra te indicar. Sabe quem é? Boa, boa mesmo. É a minha sessão, querida. Que história é essa que essa linguaruda agora foi massagem? É que eu fiz um curso online e me formei, meu amor. Chupa! Pra tu chupar só no online mesmo, né? É massagem relaxante, querida. Pra mim, massagem relaxante é sexo, amorzinho. Tá bom? Por isso que eu olho irritada. Porque sexo no casamento é igual remédio de tarja pedra. É controlado só de vez em quando. Então, se você quiser, eu faço de graça, primeira, e põe, alinho aí essa tua coluna toda torta em dois tempos, meu bem. Tu quer ver eu entortar tua cara em um tempo? Ah, tá. Tu quer ver, ô porra? Tu quer ver, ô sua porra? Olha, você já vai. Cuidado pra não esquecer as calças, hein? Calça? Ai, meu Deus. Ai, eu tô relaxado. Tudo bom, mocia? Oi, gracinha. Tudo bem com você? Não, tá tudo péssimo, tá? Eu não acredito que você ficou lá, se mostrou pra essa mulher mais fofoqueira da comunidade, mocia. Não é nada disso que você tá pensando, tá? Eu tô cagando também. Porque se mostrar pra Geraldo é bom porque ela não vai ter muito assunto, né? Ela me fez uma massagem da Tailândia, me pegou. É mesmo? Que bom que na rua é a massagem que tu faz da Tailândia, que dentro de casa é japonesa, que eu só vejo pauzinho. Tá, porra, vai pra dentro, tu vai pra dentro, pô. Tu vai pra dentro, seu porra. Peraí, cachinho. Tu tá pulando porque eu não fiz nem nada, pô. Fica batendo o pé. Eu te sei que tu ia jogar essa bolsa em cima de mim. Me marca. Vou te marcar. Oi, oi. Oi, oi, querida. Gracinha. Que que é? Olha, eu acho que você devia procurar se entender com a Geralda, né? E ela já tá naquela fase preferencial. Eu sou caixa eletrônico de banco? É? Pra fazer atendimento preferencial, porra. Olha só, eu tô fazendo atendimento preferencial e nem sou caixa de banco, hein? O que que vocês estão apegados nesse celular, eu posso saber? Tô apegada mesmo, mãe. Se tu me der um novo, eu desapego desse e me apego no novo, se tu quiser. Olha, Coroa, eu não sei como era no seu tempo, viu? Mas na minha geração, é impossível viver longe das plataformas digitais. Isso aqui é uma escada para o sucesso. Michael, concordo plenamente com você. Namastê. Agora dá uma escada pra você, tem que ter que correr mal, né? Você vai ter que na tua idade, senão tu vai... Ah, vai te catar. Porra. Gente, acabou o celular, tá? Acabou. Querida... Acabou o celular! Ai, mãe... Querida, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com esse celular. E por quê? Porque se vocês virem o que tem aqui, quem morre são vocês. E depois que eu pari a Brit, nossa, eu não me choco com nada. Ai, toma! Eu sou chocante! Já deu pra anotar, amor, já deu. Acabou? Acabou? Ai, mãe! Eu tô falando que acabou, porra! Ai, mãe! Que agressiva! Você tem que aprender a me escutar, hein? Caraca! Como é, sério? Sacanazinha se a gente tava trabalhando. É. Ai, então o que é teu trabalho? Vem aqui subir nas minhas costas, que eu tô cheia de... É, eu subo. Não, você não é muito obesa, vai me dar escolhosa. Bem, então sobrou eu, né? Vamos lá. Olha só, mãe, lembrando que a gente tá sem plano de saúde. Tu lembra disso? Eu não lembro. Na verdade, é a última vez que a gente teve. Mas se você entrevar aqui em casa, vai ser um sufoco, porque a ambulância do SAMU não sobe aqui na comunidade. Ô, Maqui, tu podia fazer a ambulância do SAMU. Tu vive piscando. Demônio. Mas é... A gente descolou um job com a Geralda, sabe? A gente tá dando like no site dela e falando bem, elogiando as massagens. Ela tá pagando, eu pago o dobro. Tá bom? Vocês vão lá e vão dar de like das coisas dela. Tá bom? É isso que eu quero. Oi, família! Oi, Cunha! Tudo bem, Cunha? Oi, família, que dia lindo, que solzão. Pegar um piscinão, fazer uma marquinha. Uma água oxigenada aqui. Eu, hein? Eu vou passar uma oxigenada danada que tô cheia de foliculite aqui na chubaca. Ai, já eu passei a semana toda com dor de cabeça, gente. Não sei o que que houve, menina. Ah, tu não sabe? Eu te digo, eu fico o dia inteiro no quarto com uma raiva bateção de testa danada. Olha só, não é bem a testa que a gente bate, tá? É a tétano. Neto, você corta. Que bom. Mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu pegou tétano, será? Tétano? Tétano, mãe? Você pegou tétano? Por quê? Fica usando ferro enferrujado do moço e... Ai! Foi bom, foi bom! Se mijou! Ai, eu pinguei três vezes! Vai embora, vai embora! Não, erro. O negócio do moço não tá enferrujado, aquilo tá em decomposição. Tadinho. Tadinho do meu pai. Não, olha só, a gente tá... A gente tá tranquila porque a gente fez uma parada pra coluna que deixou a gente leve. Ai, maravilhoso. Maravilho! Com quem? Com a Geralda. Entendeu? Com a Geralda. A gente foi lá... Quer que eu me entrei pra você? Tô falando a verdade pra você. Preferia. Sei que vocês têm suas diferenças. Olha, ela prefere porque Deus... Deus prefere um pecador verdadeiro do que uma Santa Forciane. É isso aí. Nossa, que bonito. Então eu tô no caminho certo, porque eu traio e falo pro Maci. Trai, porra. Tá? Maico, você vai ter que descobrir. Vem aqui. Você vai lá e vai ter que descobrir qual é esse segredo da Geralda. Não, mãe. Não, eu não quero bater com a língua nos dentes. Ah, é porque a tua língua só bate em outro lugar, né? Olha aqui. Ou você vai lá ou você pega os teus panos de bunda e põe na rua. O que é isso, mãe? Quer ajuda pra fazer a remara? Cala a boca, demônio! Cala a boca! Olha, mãe, você vai se arrepender o dia que eu sair de casa. Eu me arrependi o dia que tu nasceu. Porra! Só faz merda, porra! Peraí, peraí. Calma. Por que que tu não dá uma relaxada, vai lá e faz uma massagem? É barata. O meu salário tá igual cebola, marraia. Toda vez que eu vou repartir, eu choro. Olha, sogra, deixa eu te dar um papo sério. Dinheiro não traz felicidade. Não, meu não traz mesmo. Só traz dívida. Então é isso que tu quer? Quer ficar com dor? Quero. Quer ficar com dor? Quer ficar reclamando? Então faz o testamento. Faz logo a porra do testamento. Tu não fala porra pra mim, não, porra! Foi o que você queria. Que eu fico preocupada com ti. Olha, marraia! Tu não tá falando com as tuas amiguinha, não, hein? Tô preocupada. Tu não tá falando com a Simone... Olha, marraia! A Simone tá na cabeça, vou falar. Simone nem veio aqui. Olha aqui, ó. Eu já fiz o testamento. Eu fiz, eu deixei já o... Aí. O meu rote seu eu dei pra... Pra Brite. O meu brinquedo sexual tá pra você. E a minha perereca ficou pro Maico. Creco! Tá mais lá no morro do testamento. Ô Maico, a perereca da mamãe, perereca. Onde viu isso, querida? Guarda no truco. Maico? Para. Perguntou? Olha aqui, vamos lá. Vamos lá fora pra gente descobrir isso, que eu vou lá na rua. Eu te dou uma carona. Vambora, vem. Tá. Mas não tá com dor? Eu tô indo pro hospital, cês não sabem, ô porra! Não sabia. Vem. Mas não tá com dor? Ei, eu dou um jeito. Prepara. 1, 2, 3, foi. Vai ficar bem pior. Vai ficar bem pior. Mãe, para aí. Chega. Cuidado se eu não cair na piscina. Ah, que não. Vai que a mamãe vai ter que ir pro hospital. Agora eu não consigo nem andar. Boa sorte lá, mãe. Boa sorte. Tá bom. Vai com Deus. Canário. Você sabia que o meu sonho na minha vida era ser massagista? Sabe, eu descobri que eu tenho a dinâmica do toque. Ô, Michael. Olha só. Eu tô tomando um porre de felicidade. Que bom, né? O estoque do meu bar tá quase acabando. Que bom. O povo faz massagem lá e depois acaba de se beber cá. Ah, que bom, né? Calma, calma, gente. Calma. Calma. Tem que pegar a senha. GG, até eu tenho que pegar a senha, menina. Eu tô com uma dor. Eu desloquei o meu cócci. Uhum. E tô com muita, mas muita dor no meu osso sacro. Mas no teu sacro eu não mexo, hein? Credo. Tá limpinho, garota. Ei, aqui é Brasil, Geraldo. Será que não consegue um esquema não pra eu furar essa fila? Bom, você sabe que tudo aqui tem um preço, né, Maicon? Ah, como? Bom, tu vai ter que divulgar pra tua mãe que eu sou a melhor. Não, tranquilo. Olha, você devia trabalhar no governo, Geraldo, que você sabe o esquema dos esquemas, hein, safada. Eu vou subir, eu vou subir. Vai lá. Ai, gente, com licença, tô cheio de dor. Com licença. Relaxa lá. Relaxa lá. Amor, você toma um golinho pra ficar decorado?